Quem é que está chorando por você aqui? E foi que disse que meu coração está sofrendo Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei e agora eu sou o nome do homem Amor aceita que dá menos Não adianta vir com essa história que ainda me ama Estar arrependido aqui em outra cama Você não encontrou alguém melhor que eu, melhor que eu O seu papo furado agora é coisa do passado Eu já me durei, eu tô assinando Contra amores de momento assim igual a você Só que agora está só batendo solidão E você pensava que meu coração Ainda estava aberto pra você Então quebrou a cara, a porta se fechou Você está colhendo o que você plantou Então passou o que eu fiz Quem está feliz depois é amor Quem é que está chorando por você aqui? Tô de volta Quem foi que disse que meu coração está sofrendo Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei e agora eu sou o nome do homem Amor aceita que dá menos Mudei e agora eu sou o nome do homem Não adianta vir com essa história que ainda me ama Está arrependido aqui em outra cama Você não encontrou alguém melhor que eu, melhor que eu O seu papo furado agora é coisa do passado Eu já me curei, eu tô assinando Contra amores de momento assim igual a você Só que agora está só batendo solidão E você pensava que meu coração Ainda estava aberto pra você Então quebrou a cara, a porta se fechou Você está colhendo o que você plantou Então passou o que eu fiz Pode me esquecer Quem é que está chorando por você aqui? Quem foi que disse que meu coração está sofrendo Olha! Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei e agora eu sou o novo homem Amor aceita que dá menos 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 Bora, Matões! Obrigado aí mais uma vez Bora, Tênis Clube! Se acaso um dia encontrar um homem entre si ou chorar Se for por amor, amor de verdade Pode acreditar E o homem chora, chora, chora Quando ama, chora Quando ama, chora Se fica sozinho, chora Se fica sozinho, chora O homem que é homem, chora Vai me ver com lá Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bateram saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento Esse sentimento é menos forte Só não tive sorte Mas não sou bombazinho Não vou negar Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Dona, só ignora O homem que é homem, chora Se acaso um dia encontrar um homem entre si ou chorar Se for por amor, amor de verdade Pode acreditar E o homem chora 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 Quando ama, chora Se fica sozinho, chora O homem que é homem, chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bateram saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é menos forte Só não tive sorte Mas não sou bombazinho Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí O coração ignora O homem que é homem, chora O homem que é homem, chora O homem que é homem, chora Já que roubla O homem que é homem, chora Qual? E você sera maic Quanto minuto e segundo longe de você Me pão do chão, me pão do ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Te ter o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mundo E dá a impressão que o dinheiro nunca vai passar Nunca vai passar Fico louco, fico doido nesse apartamento Não consigo te esquecer Se que nem o momento Eu só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Eu só quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Segura! Fico louco, fico doido nesse apartamento Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Se que nem o momento Eu só penso em você Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior E nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Eu quero que entenda A outra A outra É você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais Te perder Eu já quebrei Eu já quebrei Só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer Não vou dizer que eu seja tão fiel É só que o meu papel E o meu sempre fiz Nossos erros Nossos erros ninguém vai apagar Mas ai de quem errar Não viverás feliz A outra Quem é a outra Quem é a outra aí Quem é a outra Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais Te perder Eu já quebrei O meu juramento A outra É você É você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais Te perder É nós Eu já quebrei O meu juramento Jurei que eu não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração E todo o coração A outra É você É você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais Te perder Te perder Eu já quebrei Eu já quebrei O meu juramento Bora Show de prêmio Matões da sorte Amanhã Dois mil reais Em prêmio Em dinheiro Vivo né Uma moto Honda Fan Zero quilômetro Um abraço Puxa Mudeu sim Bora Tchau 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 Não é mais Estranho, 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 estranho Goisnay Bora, batons Mas segue Goisnay Tênis clube Goisnay Goisnay Tem mais um Elda O nome dela é Elda, Bora Val Vila Modas 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 I don't like to try Alô André, tua mulher disse que te ama Alô André 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 Alô André